Olá, aqui é a Bia, e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas para deixar a sua utilização do Trello muito mais rápida, muito mais eficiente, para você tirar o máximo dessa ferramenta. Vamos lá? Seja bem-vindo ao Você Mais Tech. Nesse canal você vai aprender muito sobre ferramentas digitais, você pode tirar as suas dúvidas aqui nos comentários, a gente responde todos eles. E para não perder os vídeos novos, se inscreve aqui embaixo e clica no sininho para você ser notificado. Antes de pular para as dicas, a gente tem um outro vídeo aqui no canal com a introdução inicial ao Trello. Como você criar uma conta, o que é uma área de trabalho, o que são os quadros, os cartões, qual que é o conceito aqui de organização do Trello. Então não deixa de conferir o outro vídeo que vai estar aparecendo no card aqui em cima. E para você que já usa, tem algumas dicas que eu vou mostrar aqui que eu acho que você não sabe. Dica número 1, como criar uma nova lista entre colunas. Então quando você vai criar uma lista nova, a opção de adicionar uma outra lista aparece aqui no final. Então dependendo se você tiver uma quantidade muito grande de colunas, você vai ter que ir até lá ao final, pegar essa lista e arrastar para a posição que você deseja, certo? Mas tem uma forma mais simples da gente fazer isso. Então entre as colunas, você vai deixar seu mouse aqui e clicar duas vezes. Então ele já vai adicionar uma lista na posição 2, ou seja, ele vai ser a segunda lista aqui desse quadro. Então isso daqui facilita principalmente quando você tem uma quantidade muito grande de listas e cartões, porque isso também se aplica aos cartões. Então entre um e outro, você clica duas vezes e ele vai adicionar um cartão exatamente nessa posição. Dica número 2, como receber notificações por e-mail de qualquer alteração realizada nos cartões. Então quando você abrir um cartão, vamos nos deparar aqui com essa opção de seguir. Então quando a gente clica nessa função, você vai indicar aqui qualquer atualização que tiver nesse cartão, você vai receber uma notificação por e-mail. Então se alguém vier aqui e completar essa opção do checklist, isso vai gerar uma atividade aqui no nosso histórico, e você vai receber dois e-mails com essas notificações aqui de alteração. Então isso aqui é uma função muito legal, mas que deve ser usada com sabedoria, porque principalmente se você estiver trabalhando aqui em grupo, em que tenha mais de uma pessoa aqui dentro desse cartão, dentro desse seu quadro, trabalhando em conjunto. Se você sair ativando aí essa função em todos os cartões, você vai receber muitos e-mails, tá? Então perde a função aqui, perde o objetivo de usar esse recurso, que o ideal seria você utilizar somente quando você tem muita urgência, que você quer acompanhar aquilo muito de perto. Dica número 3, criar cartões em massa. Então se você quiser adicionar vários cartões, você pode ir criando um a um por aqui, vai adicionar o título, cair enter e assim sucessivamente, mas tem uma forma mais rápida de você fazer isso em massa. Então se eu abrir aqui meu bloco de notas, você escrever a partir dessa formatação, os títulos dos cartões que você quer criar, basta você copiar, e aqui em adicionar cartão, colar, e quando clicar em adicionar, vai aparecer essa mensagem. Se você desejar, podemos criar um cartão para cada linha. Então você vai selecionar, criar quatro cartões, ou apenas um cartão com esse título longo. Nesse caso, vamos selecionar a primeira opção, e aqui criamos em massa, quatro novos cartões. É um show de bola, né? Atalhos para adicionar etiquetas e membros a um cartão. Bom, então aqui no Trello a gente tem uma quantidade bem vasta de atalhos, e dois atalhos super legais que dá para a gente utilizar aqui nos cartões, é o de etiqueta e o de assinar membros, de uma forma muito prática. Então é só você colocar o mouse em cima de um cartão, não precisa clicar, e digitar os números de 1 até 9. Então veja que de acordo com o que eu vou clicando, eu vou adicionando aqui as etiquetas na ordem que elas estão classificadas. Então se eu for aqui no lápis e editar etiquetas, dá para ver quais que foram adicionadas aqui na ordem que eu cliquei nos números do meu teclado. Para adicionar esse cartão para você mesmo como responsável, é só você clicar em espaço, estando com o mouse em cima do cartão, e aqui vai aparecer que agora você é o membro e está como responsável aqui para essa atividade, para esse cartão. Além desses dois atalhos que são muito legais, a gente ainda tem mais um, que é o F de filtro. Então aqui dá para fazer uma classificação bem apurada, para que apareça aqui no seu quadro somente o que você aplicar por aqui. Então para verificar todos os cartões que estão com você, que estão atribuídos a você ou outros membros, a partir da data de entrega, para filtrar cartões que estão em atraso aqui, por exemplo. Filtrar por etiquetas, então é um filtro que ajuda bastante. E para você explorar mais esses atalhos, basta você clicar no ponto de interrogação do seu teclado, e aí vai aparecer todos os atalhos possíveis para utilizar no Trello. E a última dica são os favoritos. Então principalmente se você tem uma quantidade de quadros grande, quer deixar aqui como favorito, com acesso mais rápido, os quadros que você mais utiliza, no menu esquerdo você pode utilizar essa estrelinha, e esses quadros principais ficam no topo aqui da sua lista. É possível tanto acessar por aqui, pelo menu esquerdo, como aqui marcado com estrela. São duas formas bem mais rápidas de você acessar os quadros que você utiliza com mais frequência. Espero que você tenha gostado dessas dicas, que elas sejam muito úteis para você. Coloca aqui embaixo qual dica que você mais gostou, que você está utilizando aí no seu Trello, que eu quero saber. E no outro vídeo, de acordo com o que eu fui mostrando aqui a ferramenta, eu fui dando algumas dicas também. Então não deixa de conferir lá, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.